Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e vamos continuar nossas resenhas de Batman The Mated Service chegando em um episódio muito, mas muito importante aqui para sedimentar algumas inspirações para o Batman e olha que nós temos aqui muitas, mas muitas, mas muitas referências ao passado. Beware the Grey Ghost, ou como ficou conhecido no Brasil, Cuidado com o Fantasma Cinzento, teve sua primeira exibição em 4 de novembro de 1992, sendo o 18º episódio de produção da animação. Contando com o roteiro de Dennis O'Ferre e Tom Hilger, direção de Boyd Kirkland, a animação foi feita pelo Spectrum Animation Studio, só que segundo as maiores informações, na verdade a animação foi feita pelo Estúdio Dusty. Há uma questão de problema de acreditação aqui, na verdade foi terceirizado esse episódio para esse outro estúdio fazer. Na trama, uma série de explosões começam a acontecer na cidade de Gotham. Explosões essas que são reivindicadas por uma pessoa chamada Mary Bomber. O vilão acaba exigindo da cidade uma certa quantia em dinheiro e caso o contrário não fosse cumprida a sua exigência, ele continuaria as explosões em Gotham City. Quando o Batman começa a investigar tal crime, ele acaba se lembrando de um episódio do seu herói da infância, o Fantasma Cinzento. Eis então que o Homem-Morcego precisa relembrar a sua infância e revisitar a série e o personagem que ele tanto amava. Esse é um episódio, meus amigos, que eu digo para vocês que ele funciona muito mais no seu original, no inglês, porque aqui a pessoa que acaba vivendo o Fantasma Cinzento, o Simon Trent, o ator, é nada mais, nada menos que o Adam West, que foi o Batman da série clássica de 1966. Inclusive os responsáveis pelo Alimenta de Siris destacaram que o episódio só foi escrito, só existe porque tem a participação do Adam West. Caso o ator não aceitasse fazer o papel, viver o Simon Trent, eles nunca teriam feito esse episódio especificamente, eles nunca teriam levado ao ar e colocado outra pessoa no lugar. Quando o Adam West acabou aceitando, eles ficaram tanto quanto aliviados por levar então essa grande homenagem em tela. Por mais que existam grandes referências do Simon Trent a várias figuras ali que inspiraram a criação do Batman, ainda assim existe uma inspiração maior a um personagem da vida real. O paralelo da vida real acaba sendo feito então com Hal Hodge, que acabou estrelando uma série popular no passado, que era o Captain Video and His Video Rangers, de 1950. Ator esse que acabou morrendo em 1979, infelizmente na pobreza, bem como na obscuridade. E é uma coisa que a gente vê durante o episódio aqui, o Simon Trent lutando para conseguir pagar o seu aluguel, sendo aquele ator que acaba vivendo a sombra de somente um personagem. Uma coisa que aconteceu um pouco com o Adam West também, né, que ele era muito lembrado por causa do Batman de 1966. Lembrando que o Batman 66 é algo muito importante para o universo do morcego como um todo. Foi a primeira vez que o Batman explodiu de uma maneira estrondosa no mundo. A primeira Batmania especificamente, né, uma versão do Batman que seria conhecida por muito tempo e até hoje é conhecida. E esse talvez seja um ponto muito importante que envolver nesse episódio, porque essa galera que escreve o Animated Series, dirige, o próprio criador, o Bruce Timm, eles acabaram crescendo na época que o Batman de 1966 era exibido nos Estados Unidos, mesmo nas reprises posteriormente. E eles foram influenciados por este Batman em algum momento de suas vidas. Só que nos anos 90 nós vivíamos um período onde o Batman de 1966 era considerado uma versão tosca, uma versão que não fazia jus ao que era o homem morcego de verdade dos quadrinhos, dos filmes e etc. Tanto é que o editor, na época o Dennis O'Neill, editor dos quadrinhos do Batman, tentava porque tentava fazer com que as pessoas esquecessem o Batman de 1966 sem fazer qualquer tipo de referência nos quadrinhos, né? A regra era, não podemos fazer referência a esse Batman do passado, esse Batman bonachão que tratava o Batman como comédia. Só que o Batman do Animated Series, e ao contrário, nos anos 90 eles encaravam este homem morcego como uma grande inspiração para o Batman de todas as eras possíveis, né? Até porque é realmente um Batman muito importante. Tanto é que no final nós vemos o Batman Bruce Wayne do Animated Series falar que o Simon Trent, que é o Grey Ghost, que na verdade é o Batman 66 de certa maneira, é uma grande inspiração até hoje. É um grande herói para este Batman que a gente está vendo hoje em dia. Hoje em dia o Batman 66 é encarado como uma versão cult e que deve ser respeitada também pelo passado do homem morcego. Mas nos anos 90 isso não era regra. Então é legal ver como o Animated Series acaba indo contra a maré ali e honrando aquilo que significa o homem morcego também dentro de todas as suas raízes. Não aqui fazendo preconceito por uma versão ou outra do homem morcego. Isso acaba sendo algo muito importante também. A visão dos escritores e diretores acabava sendo importante para trazer toda essa homenagem neste momento. E o Fantasma Cinzento então seria todo o estabelecimento aqui da figura heróica que esse Batman do Animated Series seguiria em sua vida. Até porque, conforme a gente viu na sinopse, o Fantasma Cinzento é o herói de infância, o super-herói de infância do Bruce Wayne aqui. Inclusive durante o episódio a gente vai vendo que o nosso protagonista formatou toda a figura do Batman através então do que ele via dos episódios do Fantasma Cinzento. A Batcaverna, por exemplo, é uma réplica do que era então a caverna do Fantasma Cinzento, lá do Fantasma Cinzento. O Batman tem toda uma coleção lá do Fantasma Cinzento e não ficaria só nesse episódio. Mais pra frente você veria outras referências do Fantasma Cinzento no próprio Batman no futuro, quando o Bruce Wayne precisa se disfarçar pra que a Inked não veja a identidade secreta ou veja a figura do Bruce ali na Batcaverna. Ele acaba usando os óculos então do Fantasma Cinzento. É o paralelo que a gente faz com os quadrinhos porque o herói de infância do Bruce nos quadrinhos convencionais é o Zorro, né? Tanto é que nós temos lá a famosa cena onde a família Wayne vai assistir a marca do Zorro. Então aqui você vê essa mudança e na verdade faz muito sentido porque o Fantasma Cinzento tem uma construção baseada nos Popes e os Popes são muito importantes pra criação do Homem-Morcego lá em 1939 através do Bill Finger. Porque o Bill Finger usou muito de um personagem do Pope muito famoso que é o Sombra pra criar o Batman. Muitas pessoas dizem que o Bill Finger inclusive fez alguns plágios na primeira história do Batman pra trazer ele em vida. Então faz muito sentido você colocar o Fantasma Cinzento sendo também uma grande homenagem ao Pope. Também tem referências, por exemplo, ao Sandman o Sandman original lá da Era de Ouro o personagem é muito parecido com aquela figura lá do passado dos quadrinhos da DC. Mas a grande inspiração seria realmente o Sombra fazendo esse link então com o passado da criação do Batman. Tem um momento onde o Simon Trent tá olhando então o seu apartamento com várias bugigangas, pôsteres e etc do Fantasma Cinzento e você vê uma referência direta à obra do Sombra que é a capa da revista Shadowed Millions onde você vê o Sombra na mesma pose que o Fantasma Cinzento faz. Então é interessante você colocar o Zorro sendo uma grande referência pro Batman faz muito sentido porque o Zorro também tem aspectos que você consegue ligar diretamente ao Batman mas ao mesmo tempo você colocar aqui os personagens do Pope sendo referência nessa figura aqui da infância do Batman também é algo que faz muito sentido. Então foi uma grande sacada não só de homenagem ao Adam West ao Batman 66 mas também a tudo que envolve a criação do próprio Homem-Morcego. E também temos referências a uma animação antiga muito clássica que é o Superman dos irmãos Fleischer a animação em si já é uma grande referência pro Batman Animated Series o Bruce Timm pegou essa animação aqui e acabou trazendo então inspirações pra criar este novo Batman dos anos 90 mas quando a gente tem o tema musical do Fantasma Cinzento você consegue fazer um link direto ao tema musical daquele Superman dessa animação muito clássica. E é muito interessante quando a gente chega no final do episódio quando o Bruce Wayne tá pedindo um autógrafo então pro Simon Trent lá do lançamento dos VHS dos episódios aparece ali muito rapidamente uma homenagem ao Clark Kent, ao Superman o que você pode pensar então que é uma homenagem ao próprio Superman do Clark Kent da animação dos irmãos Fleischer o que faz todo sentido até pela inspiração do tema e ao mesmo tempo pirando um pouquinho aqui você pode pensar que é uma inspiração ou melhor é uma homenagem ao Superman do Christopher Reeve lá do filme de 1978 o que faria também um pouco de sentido até porque nós estamos falando de uma homenagem ao Batman do Adam West a gente pode fazer citação a outro ator de outro personagem muito famoso da DC Comics ou seja, meus amigos e a galera fui full nas referências aqui o negócio é intenso tem umas referências menores aqui que envolvem a própria equipe do Animated Series como por exemplo o Matt Bomber ele é adaptado da figura do criador da animação que é o Bruce Timm inclusive o Bruce Timm dá voz a esse personagem um personagem muito parecido com o diretor o dono da videolocadora é baseado um pouco no Paul Dini também Paul Dini que é um escritor muito famoso do Animated Series ao mesmo tempo de quadrinhos do Batman e outras animações o episódio acaba terminando de uma maneira muito bonita e com uma bela homenagem então ao próprio Adam West quando o Bruce acaba se referenciando ao Simon Trent como ou melhor o Fantasma Cinzento como seu herói de infância que continua sendo o herói de infância dele e você vê aquela capa então da revista People da People Magazine com o Fantasma Cinzento o Adam West ele tendo o Batman como só sombra fazendo essa referência então ao Batman 66 basicamente o Adam West sendo essa figura e nós temos alguns foreshadows para futuros episódios do que envolve o Animated Series como por exemplo o fato do Matt Hagan que é o cara de barro estar sendo citado ali como um ator mais pra frente a gente vai ver o episódio então de origem do cara de barro onde esse personagem vai aparecer e além do mais você tem uma data para animação aqui que se passa então em 1992 em outubro quem achava que a série não tinha necessariamente uma data período onde se passam as aventuras do Homem-Morcego na verdade nós temos algumas vezes aparecem algumas datas referenciando os anos 90 e pra fechar as referências aqui quando o Simon Trent vai então a sua casa para pegar o episódio para ajudar o Batman a investigar todo o caso o 18º episódio que é do Mad Bomber acaba sendo também o 18º episódio da animação do Batman com o Fantasma Cinzento os caras não dão ponto sem nó aqui meus amigos e quando você vai vendo os episódios do Fantasma Cinzento existem referências também por exemplo a Era de Ouro como o Doutor Morte o primeiro vilão do Homem-Morcego tem também referências ao primeiro episódio da animação que é o Terror nos Céus que é a primeira aparição do Morcego Humano tem referência ao Dark Knight Returns ou talvez ao Batman Retorno quando a gente vê ali Grey Ghost Returns tem referência também a um fantasma vermelho que pode ser uma referência ao Capuz Vermelho personagem que é conhecido dos quadrinhos para ser o Coringa antes do Coringa se tornar essa figura emblemática esse vilão emblemático em Gotham City fechando então todo esse ciclo de referências que você vai vendo aqui esse episódio realmente é fantástico nesse sentido meus amigos e talvez a referência seja o grande marco que envolve esse episódio até porque ele funciona muito nisso na construção do que envolve o Fantasma Cinzento na construção dessa figura como alguém importante aqui na vida do próprio Batman e não necessariamente em tudo que envolve aqui o perigo que é construído no episódio com o Mad Bomber até porque acaba sendo um antagonista muito fácil ali no final para ser capturado pelo Batman pelo Fantasma Cinzento é muito fácil mesmo ele não apresenta nenhum perigo para o Batman especificamente mesmo a construção dos propósitos do antagonista é meio fraco não é uma coisa assim que eu diria que é excepcional mas tudo bem isso não tira necessariamente o brilhantismo que nós temos aqui então essa trama que realmente é para construir raízes aqui é para ser uma grande homenagem realmente ao que envolve todo o passado do Batman a tudo que acaba levando esse personagem a ser uma das grandes referências da cultura pop como um todo então com certeza um dos episódios mais marcantes da animação como um todo estabelecendo o Fantasma Cinzento como uma grande referência não só na animação mas na canina do Batman até porque na série Arkham por exemplo você vê referências esse personagem já aparecia em quadrinhos também convencionais realidades alternativas etc então é alguém realmente que acaba sendo um ponto importante em toda a mitologia do Homem-Morcego o próprio Grant Morrison para homenagear para fazer a sua história lá da Detective Comics 1027 acabou criando a Detective Comics número 26 entre aspas onde você tinha lá até o Fantasma Cinzento aparecendo que era uma grande referência ao Pope e como o Pope acabou sendo deixado de lado quando o Batman aparece com as suas histórias os quadrinhos de super-heróis etc então grande episódio muitas coisas para você pescar muitas construções aqui no que envolve então tudo que a gente acompanha desse personagem fantástico vale muito a pena assistir quero saber de você se você já assistiu esse episódio você gosta não gosta tem alguma crítica negativa tem críticas positivas traga os comentários aqui embaixo bem como aproveita deixa o Morceguinho ou deixa algo que simboliza o Fantasma Cinzento para destacar que você ficou até o final do vídeo muito obrigado curta, compartilhe se inscreva no canal se você é novo ou nova marque o sininho pressionando te canal os vídeos é só ficando por aqui como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé agradeço demais a colaboração de vocês bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino e assim por diante meu muito obrigado como sempre e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal os links estarão na descrição aproveita que você está aí meu amiguinho dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora é um vídeo que vale o seu clique agradeço a sua companhia até a próxima e vou lá